A gente, depois que pensou em toda a solução, a gente começou a pensar na parte de prototipação. A primeira coisa que a gente fez foi fazer um protótipo de baixíssima fidelidade para testar o mais rápido possível. Então, a primeira vez que a gente fez foi só um tablet mesmo, sem nada. Aí, já no segundo protótipo, que a gente começou a pensar em alguma estrutura para montar o totem. Depois, o terceiro protótipo, a gente já queria algo um pouquinho melhor, então a gente pegou e modelou ele todo em 3D. Imprimimos para ver se ficaria boa a estrutura, se não. E mandamos cortar o MDF, a laser, e montamos ele, e testamos na comunidade de novo, e deu certo. Então, a partir do momento que a gente levou o nosso protótipo para a comunidade, a gente já percebeu de imediato o interesse das crianças na solução. Então, a gente vê que elas já são interessadas em tecnologia, então isso já é um auxílio para que elas utilizem a nossa solução. A nossa solução vai influenciar na educação deles a partir do momento que vai tornar o aprendizado mais divertido. Ou seja, vai mexer com a gamificação do ensino, e assim elas vão poder absorver de forma mais fácil o conteúdo que a gente está propondo. Por causa desse trabalho, eu consegui entender que eu não posso simplesmente acreditar que a minha experiência é uma verdade absoluta, porque nunca é e nunca vai ser. Ela pode ser verdade para mim, mas a partir do momento que eu saio da minha casa, que eu saio da minha zona de conforto, a minha experiência deixa de ser essa verdade tão grande. Todas as pessoas têm uma experiência totalmente diferente do mundo, e trabalhando com essa comunidade carente, com a comunidade do Pilar, eu percebi que todos os preconceitos que eu tinha, tudo que eu já tinha formado na minha mente precipitadamente sobre eles, estavam errados. Então, assim, muita gratidão à equipe do César, a esses jovens brilhantes, que fizeram um pitching lindíssimo, e à comunidade do Pilar, que também recebeu esses alunos e compartilhou com eles as suas experiências, as ausências que eles percebiam na comunidade, e que alimentaram esse grupo de estudantes a pensar, então, nessa solução. Gratidão!